Mãe, fruta só Com o meu dinheiro, eu comprei de tudo No jogo da vida, eu nunca perdi Mas o coração da mulher querida Parece mentira, mas não consegui Ela desprezou a minha riqueza Com toda a franqueza, me disse também Que gosta de outro, com toda a pobreza E todo o meu dinheiro, não quero nem ter Nas demandas que eu tive na vida O dinheiro me fez vencedor Mas agora eu perdi a partida O meu ouro não teve valor Meu rival era um pobre coitado Não devia ser o ganhador No entanto, eu obelizado Eu fui derrotado no jogo do amor Compreendi que nem tudo é dinheiro Que nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amor Compreendi que nem tudo é dinheiro Que nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro O amor quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar Eu tentei Prendi meus lábios em seus lábios E quanto mais eu lhe beijava Mais amor eu lhe entregava Mesmo assim não quis ficar Eu tentei Mas não mudei seu sentimento Parece até que foi castigo Por você meu grande amigo Ela foi se apaixonar Mas ela fez Se ela não quis ficar comigo E foi você Que ela escolheu Se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Faz ela feliz Faz ela feliz Não a censure Se ela foi te procurar Eu a deixei partir Melhor amigo que você sei que não há Não tente impedir Eu só te peço que não deixe ela chorar Faz ela feliz Faz ela feliz Eu só te peço que não há Aleluia Uma salva de Palavra A Marlon Joias Que o Brasil já conheceu Dentro da música sertaneja Meu amigo Foi meu amigo mesmo Trinta anos Saudade de vocês é Deus te abençoe e te ilumine Você deixou um legado para nós na música Sergadeira Salva de palmas para esse homem